E aí, gente? Aqui é a Bélia de Moraes, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje, muito pedido, muito aguardado, tutorial de Come Together. Então, vamos lá. Funcionou a questão pra vocês, são quatro oitos, então vamos oito por oito, ok? Lembrando, o vídeo está espelhado, tá? Essa é a minha direita e essa é a minha esquerda. Então começa pra direita, tá? Só abrir assim, ó, dois perninhos. Um, vai pra esquerda, dois. Vai pegar a perna direita e o ombro direito. Vem pra trás, vem pra cá com o esquerdo, vem pra cá com o direito. Então, direito, esquerdo, direito. Então, um, dois, três e quatro. Daí daqui vai dar um soltinho, pá. Pena direita pra fora e mãozinhas pro alto. Subiu. Vai fazer cinco, seis, sete e oito. Chuta, volta, chuta, volta. Então, o oito fica. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Então, vamos juntos mais uma vez. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três e quatro. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, agora, segundo oito. Terminou aqui. Oito. Vai fechar. A mão e a perna. Abriu. Um. Dois. Tá? Então, vem. Direita. Esquerda. Daí vai repetir a perna. São quatro vezes a perna, tá? Um, dois, três, quatro. As primeiras mãos é um, dois e vai cabeça. Três, quatro. Então, junto. Um, dois, três, quatro. Então, tá aqui. Do quatro. Vai dar um saltinho, ó. E botar a perna esquerda pra trás. Não é pra trás. Vamos descentralizar a perna esquerda. E colocar a perna direita pra frente. Ele tá aqui. A mão vai fazer pá. Tá? Tá? Isso é que é um movimento bem rápido. Então, não dá pra você pensar muito. Então, tá aqui, ó. Bateu. A mão direita vai passar pelo corpo inteiro. E vindo pra perna. A mão esquerda. Bateu. Põe pra trás. Vai batendo o pé de novo. E ir pra trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. A perna vai fazer, ó. Sete. Oito. Tá bom? Entra. Sai. Entra, sai. Então, oito fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos jantar o primeiro oito com o segundo oito. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. E quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Opa. Vamos para o terceiro oito. Sete. Oito. Certo? Agora, nesse oito, são só dois movimentos. O primeiro movimento é só meio ruim, tá bom? Mas é isso aí. Não sei fazer direito, mas... É o movimento, não sei fazer, mas eu não sei fazer, mas ok. Então, é um, dois, três, quatro. Ok? Abre a mão duas vezes. É um, dois, três, quatro. E a perna, aí se move bem, meio estranha, não se definiu, mas, né? É isso aí. Então, um, dois, três, quatro. Vem para a direita. Cinco. Seis. Vem para a esquerda. Sete. Oito. Só pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Então, oito fica. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos três adiuntos, tá? Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarto e último oito. Termina aqui. Sete, oito. Vai dar um salto, tá? Você está vendo pela esquerda? Vai dar um salto para a direita. E pá. Ok? Pela direita para trás, dois pra cima. Um, o dois você vai fechar um pouco, tá? Então, um, dois. No três, para a direita, vem para frente, braço esquerdo para cima, braço direito para trás. Três. O quarto é só trocar. Trocou, tá? Tá aqui, vem para cá. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. O cinco vai para a direita, na mão direita e na perna direita. Vai virar. Subiu. Vem para a esquerda. Abaixa a mão. Direita, esquerda, direita. Ok? Então, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, outra vez. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fechou? Então, vamos juntar os quatro agora. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. É isso? Então, vamos com música agora. Isso aqui em câmera lenta, ok? Vamos lá com câmera lenta. Um, dois, três, quatro. Agora vamos buscar na velocidade normal, ok? Bom gente, foi isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha aprendido, espero que eu tenha me explicado bem. Então estamos por aqui, tá? E curte o vídeo se vocês gostaram, comenta aí qual música vocês querem que eu faça a próxima, vou aproveitar esse coronavírus e tentar fazer várias pra vocês. E é isso, obrigada por ter assistido.